Busco encontrar alguém que me faça feliz Não quero mais acordar e ver o mundo desse jeito Busco encontrar alguém que me faça feliz Não quero mais acordar e ver o mundo desse jeito Não quero mais pensar que continua do mesmo jeito Eu quero pensar que poderia ser de outro jeito Quantos dias eu vivi Esperando uma resposta Hoje sei onde buscar Sua voz eu reconheço Senhor Não quero mais pensar que continua do mesmo jeito Quantos dias eu vivi Esperando uma resposta Hoje sei onde buscar Sua voz eu reconheço Senhor Quero Teu amor Seja como for Eu quero ouvir Tua voz 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 Quero teu amor, seja como for